Meu nome é Gisele, eu sou coordenadora do curso de odontologia da Unigran Rio Barra da Tijuca. Estamos com uma clínica odontológica incrível. Nossa clínica é totalmente nova, com equipamentos de última geração. Nós temos aqui raiz-x de periapical, digital, panorâmico, nosso microscópio ótico, fotopolimerizadores, aparelhos de ultrassom, todos os equipamentos disponíveis para os alunos atender aos nossos pacientes. O aluno, já no terceiro período, ele vai estar aqui na clínica, podendo auxiliar aos demais, atendendo os pacientes, realizando radiografias, vários procedimentos. Mas já no primeiro período, nós temos um projeto incrível, onde o aluno do primeiro período, ele vem para a clínica odontológica fazer o projeto ambiência, onde ele vai estar nesse ambiente, auxiliando aos demais alunos, sempre supervisionado pelos nossos professores. Nossas clínicas são sempre de um tamanho planejado para o maior aprendizado dos nossos alunos, onde nas clínicas o professor consegue dar maior atenção aos alunos durante os procedimentos. E esses atendimentos são realizados em todas as especialidades odontológicas, onde o paciente, na grande maioria dos tratamentos de forma gratuita, ele pode procurar a nossa clínica e será muito bem recebido e atendido. Realizamos em torno de 2.900 atendimentos à comunidade por mês. Então, venha para cá e venha fazer a diferença na vida da sua população, transformando vidas pela educação e pela saúde.